Agora a gente fala que a Polícia Civil deflagrou agora pela manhã a terceira fase da Operação Profusão, que investiga crimes de agentes públicos relacionados ao DETRAN. A Isabela Corrêa está chegando ao vivo com as primeiras informações. Oi, Isa. Chegando ao vivo com as primeiras informações. Oi, Isa. Oi, Marta Lucas. Bom dia novamente a vocês, a todos que nos acompanham. Pois é, a terceira fase dessa operação que investiga nessas fraudes ligadas ao sistema do DETRAN. Nesta manhã foram cumpridos, de acordo com a Polícia Civil aqui de Joinville, três mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão. Eles foram expedidos e aconteceram aqui em Joinville e também em São Francisco do Sul, cidade vizinha aqui no norte do estado. De acordo com o relatório da própria polícia, seria uma pessoa, um advogado, também uma funcionária pública veiculada ao DETRAN e uma particular que atuava em prol do grupo criminoso. Lembrando que nós já falamos sobre a Operação Profusão, que teve a sua primeira fase deflagrada lá no finalzinho de novembro e até teve a prisão de um vereador aqui do município, o Mauricinho Soares, com esse suposto envolvimento nesse esquema criminoso. Como que ele funcionava aqui em Joinville? Motoristas que já tinham perdido até a mesma carteira, ou com uma grande pontuação, conseguiam, por meio dessas pessoas, fazer com que esses contos desaparecessem. É claro, tinha todo o valor que era pago a esses funcionários para que essa pontuação fosse retirada e que esses motoristas conseguissem seguir utilizando a carteira de habilitação. Até mesmo o delegado na época, o delegado Pedro Alves, explicou que essa questão acontecia não só em Joinville, mas em várias cidades aqui de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, em Florianópolis e até mesmo em outros estados de todo o nosso país. Até mesmo o motorista com mais de 100 pontos na carteira teria sido beneficiado nesse esquema criminoso. Já teve então a prisão, como eu disse, desse vereador, Mauricinho Soares, que segue preso aqui no município, também um despachante, outras pessoas envolvidas nesse processo e vários mandatos de busca e apreensão foram cumpridos já desde a primeira fase. Tivemos a primeira fase, depois a segunda fase, com a prisão do Mauricinho Soares, vereador aqui do município, e agora então mais essas três pessoas. Ainda não há mais detalhes sobre quem são elas, o que nós temos de forma preliminar. São essas informações e é claro, a gente vai seguir acompanhando durante todo o dia, porque esse é tido pela Polícia Civil como um grande esquema criminoso que acontecia aqui em Joinville por meio do sistema do Detran, do Siretran, aqui do nosso município. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Isabela Correia, falando ao vivo direto do Norte do Estado, assunto que vai render ainda hoje. É, isso aí. É, isso aí. Obrigado.